Ó, ó, louco estilo, a pinçada Alô, Brasil! Olha o louco estilo chegando aí, meu parceiro! Para, meu patrão, fala, meu parambu! Sem moral, hein? Vai, 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 sucesso nosso! Vai comigo assim! É pra tocar no paredão, sentir só a pressão A mulherada fica louca, tomando catuaba Tão tirando a roupa, toda descontrolada Até só, rouposa novinha, quero ver de novo E tá querendo, deixa todo mundo louco e derramando Catuaba pelo corpo e vai ficando Nossa, que coisa louca, é pegação O negócio aqui tá bom Ela vai descendo, vai de frente, vem de costas Tomando catuaba com as amigas em braçada O grave tá batendo, é louco estilo pra galera A mulherada pira no meu som, então já era Ela vai mexendo, vai de frente, vem de costas Tomando catuaba com as amigas em braçada O grave tá batendo, é louco estilo pra galera A mulherada pira no meu som, então já era Diz Taca, 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 catuaba na zona Vai, 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 que elas querem dançar Taca, taca, catuaba na zona vim Taca, 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 que elas querem putaria, meu parceiro Diretamente de contos, vai, eu vou tirar tocando aí, meu rei Pessoal de Minas Gerais, pessoal de Belo Horizonte Bora, pimenta, brother, sonho É pra tocar no paredão, sente só a pressão A mulherada toda louca, tomando catuaba Tão tirando a roupa, toda descontrolada Até só poucos, não novinha, quero, e tá querendo Deixa todo mundo look derramando Catuaba pelo corpo e vai ficando Nossa, que coisa louca, é pegação O negócio aqui tá bom Ela vai descendo, vai de frente, vem de costas Tomando catuaba com as amigas em braçada O grave tá batendo, é louco estilo pra galera A mulherada pira no meu som, vem, vem E ela vai descendo, vai de frente, meu filho Tomando catuaba com as amigas em braçada O grave tá batendo, é louco estilo pra galera A mulherada pira no meu som Bora, Betinho! Taca, taca, catuaba na zona Taca, taca, que elas querem em braçada Taca, taca, catuaba na zona Taca, 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 que elas querem putaria Taca, taca, catuaba na zona Vamos safonar Taca, 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 catuaba na zona Taca, 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 que elas querem putaria Taca, 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 taca Eu não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Deixa de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se está sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá vindo Na tua chapa do qual é amor Quem me falou foi o teu olhar Quando o fabão apaga o amor Eu te amarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, 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 novinha Eu acho que você tá na minha, eu também te quero Deixa de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Deixa de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá vindo Na tua chapa do qual é amor Quem me falou foi o teu olhar Quando o fabão apaga o amor Eu te amarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Bora, bora, meu pessoal do Acre, pessoal do Amazonas O pessoal do Tocantins tá curtindo o nosso som O nome dela é Morro Estíbulo Aô, Maldão de Lurino, meu parceiro Chama-lo, Kishilou Eu trocaria o meu certo se eu errar fosse ficar com você Eu juro eu não ligaria com o que os outros iam dizer Eu trocaria todos os milhões, um monte de carro e até mansões E ao seu lado eu viveria, o importante é estar com você E diz quem não sofreria, um em ser rainha Sem graça sou eu, sem você na minha vida Você é a bebida que mata minha sede Tô louco pra te ter entre quatro paredes E aí, mas se sou eu e você Ninguém precisa saber Somos a gente querer Ai, mas se sou eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Somos a gente querer Ai, mas se sou eu e você Só eu e você Eu trocaria o meu certo se eu errar fosse ficar com você Eu juro eu não ligaria com o que os outros iam dizer Eu trocaria todos os milhões, um monte de carro e até mansões E ao seu lado eu viveria, o importante é estar com você Me diz quem não sofreria, um em ser rainha Sem graça sou eu, sem você na minha vida Você é a bebida que mata minha sede Tô louco pra te ter entre quatro paredes E aí, mas se sou eu e você Ninguém precisa saber Somos a gente querer Ai, mas se sou eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Somos a gente querer Ai, mas se sou eu e você Só eu e você E aí, mas se sou eu e você Ai, ai, ai Aô, ô, ô Sol em fuleiro, menino Bora meu patrão, Lindo Marqueiro e Brasília É o canal forró pesado, meu velho Pego meu carro Bota um aro dezoito rebaixado O pancadão rolando Aqui a gente volta é pra moer Bota pra moer As gata me ligando O WhatsApp, o burbu tá bombando Hoje é desmantelho Whisky, Red Bull e muito gelo Uh, ô, ô, ô Avisa a mulherada que o papai chegou Uh, ô, ô, ô Bora, bora, bebê Vamos tocar o terror Uh, ô, ô, ô Avisa a mulherada que o papai chegou Uh, ô, ô Bora, bora, bebê Vamos tocar o terror Pego meu carro Bota um aro dezoito rebaixado O pancadão rolando Aqui a gente volta é pra moer Bota pra moer As gata me ligando O WhatsApp, o burbu tá bombando Hoje é desmantelho Whisky, Red Bull e muito gelo Uh, ô, ô Uh, ô, ô Avisa a mulherada que o papai chegou Uh, ô, ô Bora, bora, bebê Vamos tocar o terror Uh, ô, ô, ô Vem essa mulherada que o papai chegou Uh, ô, ô, ô Bora, bora, bebê Vamos tocar o terror Uh, ô, ô, ô Aperta o cadastro do sapato Não sai do pé Uh, uh, ô E essa é nossa, meu rei Bota o paredão Vai, vai, vai Escapa, du, du, du Davi Maria Vai comigo assim, ó E tome, tome Essa lampada de forró A mão chegou Para roxar o nó E tome, tome Não é pra ficar parado E eu também venha fazer o peneirado E tome, tome Essa lampada de forró A mão chegou Para roxar o nó E tome, tome Não é pra ficar parado E eu também venha fazer o peneirado Pegou a morena e arrastou pro salão Foi pra fazer subir o poeirão A festa tá boa Pode chegar Esse forró É pra se jogar E o calango tango Da guitarrinha E eu também venha dançar minha pisadinha Pega a morena e arrastou pro salão Foi pra fazer subir o poeirão A festa tá boa Pode chegar Esse forró É pra se jogar E o calango tango Da guitarrinha E eu também venha dançar minha pisadinha E tome, tome Essa lampada de forró A mão chegou Para roxar o nó E tome, tome Não é pra ficar parado E eu também venha fazer o peneirado Que tome, tome Que tome, que tome Vai, 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 vai E tome, tome Não é pra ficar parado E eu também venha fazer o peneirado E eu também venha fazer o peneirado E eu também venha fazer o peneirado E tome, tome Essa lampada de forró A mão chegou Para roxar o peneirado E eu também venha fazer o peneirado E eu também venha fazer o peneirado E eu também venha dançar minha pisadinha E eu também venha fazer o peneirado E eu também venha fazer o peneirado Vai, 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 vai E tome, tome Não é pra ficar parado E eu também venha fazer o peneirado Agora a Rosilene Santos É o fã-clube Loupe Chino Para a classe do Riacho do Rei Casa Pires Tio Gravação Puxa a morena pro salão aí, parceiro Pega aí, vai Vai, vai, vai Isso aí ganha assim Com o estilo É isso mesmo, meu rei Dois pra lá e dois pra cá No matidão Vem comigo assim Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Bota a menina pra suar Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Faz a menina balançar Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Bota a menina pra suar Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Faz a menina balançar Vai, corre, encaixa, molequinha Agora encaixa Agora encaixa, molequinha Agora encaixa Agora encaixa molequinha, agora encaixa Pega lá no meio, solta em cima e arrocha embaixo Agora encaixa molequinha, agora encaixa Vijador com vijador Agora encaixa molequinha, agora encaixa Pega lá no meio, solta em cima e arrocha embaixo Do parceiro Naxon, Naxon produção, bora Fábio para o mundo Vai moleque doido, vai moleque doido, bota a menina pra suar Vai moleque doido, vai moleque doido, faz a menina requebrar Vai moleque doido, bota a menina pra suar Vai moleque doido, vai moleque doido, faz a menina requebrar Agora encaixa molequinha, agora encaixa Agora encaixa molequinha, agora encaixa Olha na frente ó, olha o movimento das meninas Uhul, venha ver Acorda e encaixa molequinha, agora encaixa Agora encaixa molequinha, agora encaixa Agora encaixa molequinha, agora encaixa Pega lá no meio, solta em cima e arrocha embaixo Bora DJ Vaguinho, cena madureira no Acre Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Vintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Vintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Aô, Minas Gerais Pessoal do interior de São Paulo Bora Ribeirão Preto Serrana Bora comigo, bora comigo E aí? Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Faço a não me dar moral Me largo pela rede social Mas depois de um tempo casado Faço a não me dar moral Me largo pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Vintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Vintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Vintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Me larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Faço a não me dar moral Me largo pela rede social Mas depois de um tempo casado Faço a não me dar moral Me largo pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô só pecando e beijando gostoso Olha ele de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô só pecando e beijando gostoso Porra louco, estilos, na pinçada Ô, parça, o pessoal de goleira tá curtindo esse som aí Pintinho saiu do ovo, tô só pecando e beijando gostoso Cê lá não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente me entender É melhor assim, cê lá não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, cê lá não te quis Motivos e razões, amores e paixões Tão e fé, como todas as estações E essa daqui é pra beijar da louca, hein Bora louca e cheio Alô, guitarrinha, menino Como é que é? Cê lá não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente me entender É melhor assim, cê lá não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, cê lá não te quis Motivos e razões, motivos e razões Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Mil motivos tinha pra não te deixar Prometemos para sempre se amar Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, cê lá não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Olha o solinho pra tocar no seu paredão Baroala, cifra ao do som No parceiro do Lajara, Amazonas Tamo chegando, hein, meu velho? Louco estilo Bota pra tocar É só de pichuna curtindo o nosso som E aí? Alça apertada, bota longa A camisa é da Tati O chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete e baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados Quem gosta de uma folia Avalgada em forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Te obrigado É que nós é cowboy O jeito é impoente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido É doente Calça apertada, bota longa A camisa é da Tati O chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete e baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados Quem gosta de uma folia Avalgada em forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar É que nós é cowboy O jeito é impoente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida Ela é doida ou é doente Oh, pressão, menino Olha quem tá chegando, hein, rapá Pessoal da Casa Pires Marcando presença Chegando também Meu parceiro da Amazô É isso mesmo, meu patrão Boa se não para e dá essa pegada, hein, pai Vai, vai Manda, tio Chama, 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 chama Baby, eu te quero Baby, eu te espero, amor Adiós, não te vejo Vem, mata-me o desejo Estou aqui sozinho Vem me fazer carinho A noite está tão fria Vem me fazer companhia Só você me satisfaz Barra, não te deixo mais Barra, não te deixo mais Barra, não te deixo mais Oh, pancadão bonito, menino Barra, não te deixo mais 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 Mata meu desejo Estou aqui sozinho Vem me fazer carinho A noite está tão fria Vem me fazer companhia Só você me satisfaz Barra não te deixo mais Só você me satisfaz Barra não te deixo mais Barra não te deixo mais Não te deixo mais Barra não te deixo mais Barra não te deixo mais Barra louco estilos na pizzada É isso mesmo, vem, vem, vem Chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Te levar novinha pra escutar esse batidão Eu me amarro do teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer curtir meu pancadão Todo final de semana me encontro com a vozada Tocando pra inocentes, tem que respeitar a pancada Eu te amo e fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemitão Arruçando o meu paredão Tietinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemitão Arruçando o meu sanção Jogando a batida, meu patrão Pessoal do Goiás aí, curtiram o nosso som Pessoal da Bahia, vem, vem Chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Te levar novinha pra escutar esse batidão Eu me amarro do teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer curtir meu pancadão E todo final de semana me encontro com a vozada Tocando pra inocentes, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemitão Agora faz o gemitão Assenta o meu paredão Jogando o swing da show Bora meu parceiro lindo Marquev em Brasília É o canal Forró Pesado, meu patrão Olha o batidão do ok, chino no meu patrão Olha o parceiro, vimendo a produção E excesso aí, patrão Uhul Vai, 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 vai Estoura aí nas Minas Gerais Chegou o fim de semana, saí pela cidade Convidei as meninas pra fazer a sacanagem Aqui não tem sofrência, aqui é condição A mulherada louca vai descendo até o chão Chegou o fim de semana, saí pela cidade Também as meninas pra fazer a sacanagem Aqui não tem sofrência, aqui é condição A mulherada louca vai descendo até o chão O grave tá batendo, meu paretão tá ligado Tô bebendo, tô pagando, tô comprando gado O grave tá batendo, meu paretão tá ligado Tô bebendo, tô pagando, tô comprando gado Mulher aqui é mato, o dinheiro tá na mão Oh, 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 na balada do patrão Mulher aqui é mato, o dinheiro tá na mão O uísque é de burro na balada do patrão Olha o batido, menino! Que sonho é esse, Detinho! Oh, oh, louco, estilo, tá bizarra! Bora, Fábio, para o... Chegou o fim de semana, saí pela cidade Convidei as meninas pra fazer a sacanagem Aqui não tem sofrência, aqui é condição A mulherada louca vai descendo até o chão Chegou o fim de semana, saí pela cidade Convidei as meninas pra fazer a sacanagem Aqui não tem sofrência, aqui é condição A mulherada louca vai descendo até o chão O grave tá batendo, meu paredão tá ligado Tô bebendo, tô pagando e tô comprando gado O grave tá batendo, meu paredão tá ligado Tô bebendo, tô pagando e tô comprando gado Mulher aqui é mato, o dinheiro tá na mão Oh, 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 na balada do patrão Mulher aqui é mato, o dinheiro tá na mão O uísque é de burro na balada do patrão O chufão, olha o gaitão Contra os para-shows É o 16981325926 Olha o batidão do louco e gilam, meu patrão Oh, oh, louco, estilos na pinçada Oh, quiseiro abandonado, menino É louquiche diretamente com os baí, meu rei Ah, ah, ah Olha os sanfonatos Assim, ó Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Na semana ela trocou, piribiri Fui atendendo no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Puxa o sanfonato, menino O batidão do louco e gilam, meu patrão É o canal forró pesado, bebê Bora, pimenta, pimenta, produções Ela gosta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Na semana ela trocou, piribiri Passa o dia no salão E gasta no meu dinheiro Ela gosta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Ela não anda armada, mas fora é sua bondida Puxa safonada, brilhante O batido anda louco e gira o meu patrão É o canal forró pesado, meu rei